Música Vamos ao Gustavo Berini Alô Gustavo Berini Boa noite Tudo bem Gustavo? Você toda vez que vem aqui É um sucesso Mas hoje nós vamos fazer algumas coisas aqui Que vai chamar a atenção Sim, vamos fazer umas coisas, umas experiências mágicas diferentes Mágicas diferentes hoje Isso, isso Aquela que você colocou o nome da minha mulher no braço Tô com moral com ela por dois anos e meio Maravilha, tá vendo? Me segurou a barra lá Me segurou a barra Acho que hoje nós temos umas experiências diferentes Eu queria até mostrar uma coisa bem rápida pra você Pode ser? Olha só Sabe que hoje em dia os telefones servem pra tudo, né? Eu trouxe aqui algumas imagens, olha só Dá pra câmera pegar aqui em cima? Isso aqui é minha coleção de moedas Algumas moedas da minha coleção O câmera, você não consegue chegar mais perto? Pode chegar por cima aqui? Fica mais fácil Mostra, mostra por cima aí Aqui Essa seria a moeda italiana Aqui a moeda argentina, a moeda americana Hoje eu vou fazer com moeda brasileira, não é legal? Tá Vamos fazer com moeda brasileira que é mais legal Você pode... Muito bom Muito bom, muito bom Fica aí, já que eu volto Já que eu volto aqui Já volto Agora é o Verini, não? É o Verini? Então eu vou lá pro Verini Verini, o que eu vou fazer agora? Ah, Valtinho, me deixa louco aqui, Valtinho Tá tudo então, Valtinho É isso aí, Ratinho Aqui, ó Vamos continuar com aquela moedinha Lembra que a gente pegou aqui? Vai, vai, Verini Tem aqui um tapete que dá pra... Vamos ver se você consegue fazer Queria que a câmera pegasse de cima assim, dá pra ver? Mostra de cima Pega aqui em cima Isso Pode abrir um pouco mais pra pegar o tapete inteiro? Isso, isso Fazer lá no meio é melhor? Fazer ali no meio? Melhor? Pode ser, vamos lá no meio Vamos lá no meio Contra a regra leva pra nós lá O Verini Mas me falaram que você tem parte com o capeta Vem em alguma coisa de verdade nisso? O Mateto Eu vou dizer pra você que não, Ratinho Você fez algumas coisas aqui que são inacreditáveis Ah, obrigado As pessoas me encontram na rua e falam assim Matinho, mas ele fez aquilo que ele fez Não, você tá escondendo alguma coisa Eu juro por Deus que eu não estou com o colégio de batata Não, não, é tudo que o pessoal... Me garanto pra vocês, o público Eu sou muito autêntico, vocês sabem disso Fazem 30 anos que eu faço programa de rádio e de televisão Só aqui no SBT Eu já estou há 15 anos, né? Então se eu fizesse alguma coisa errada Claro que teria aparecido já Silvio Santos não me deixaria no ar Se eu fizesse algum ato de desolestidade De mentir pro público De fazer alguma coisa que não fosse o correto e o justo Então eu tenho garantias de sobrevivência aqui no SBT Porque eu sempre fiz as coisas muito corretas Minha vida sempre foi... Sempre procurei fazer as coisas na base da brincadeira Conversando bastante, fazendo uma coisa Mas sempre dentro de uma correção Pra que eu não estrague a minha profissão Que é a profissão de comunicador Então se eu souber Que você estiver enganando o público Eu... Qualquer um das pessoas que venha nesse programa Se eu souber que está enganando o público Eu paro e mostro pro público Você sabe disso Eu sei, eu sei Você sabe disso E hoje... E as pessoas perguntam pra mim Como é que ele faz? Eu não sei Se eu souber, eu conto Mas o Santos eu sei todas Quando o Santos faz mágica aqui eu sei todas É o que você faz Porque o Santos... O que foi, Marquinto? Não tem pote com o Marquinto Você está bravo Qual é o problema se você está bravo? Você está... Você vai ser... Quero que eu não assista essa novela Eu sei, mas você vai ser a Carminha Eu não estou afim de fazer Carminha Você vai ser... Você não está afim? Eu não estou afim muito Bom, gente Já que... Nós vamos fazer Quem matou o Max da novela Que está todo mundo falando Então vamos fazer E você... E você não sabe Não sabe Não Você não quer fazer? Vai fazer do mesmo jeito Tá? Muito bem O que é que nós vamos fazer aqui agora? Então, Ratinho Antes, eu só queria dizer que você... Como eu falou aqui A respeito de... Se você vê alguma coisa Obviamente você fala É só pra deixar claro Que tudo que o pessoal vê em casa É exatamente o que estaria vendo Se estivesse aqui ao vivo com a gente E eu costumo dizer Que a minha arte não foi feita pra enganar E sim pra encantar e divertir uma plateia Vamos lá Vamos encantar então Vamos lá Então vamos lá Aqui eu tenho a moeda, Ratinho Que a gente brincou aquela hora Olha só Foi aquela moeda que a gente tirou aqui Da tela do celular A câmera pode pegar Pegar bem de cima Assim, olha só Aqui Aqui Essa câmera Pode deixar que ela... Dá uma olhada A gente faz assim, Ratinho E assim a gente tem duas moedas Que isso? Duas Três moedas Vocês vão desculpar Mas esse rapaz tem parte Dá pra ver aqui? Bem? Três moedas Sim? Ratinho, vamos fazer assim Ó É... Abre a sua mão pra mim, Ratinho Isso Vamos botar aqui Enquadrado, dá pra ver? Bem? Isso Agora você vai ver aqui, Ratinho Moeda número um Moeda número dois Moeda número três Agora essa câmera aqui pode me acompanhar Pode ser? Aqui? Que a moeda número quatro Vem logo aqui, olha só Aqui em cima Dá pra ver bem? Olha só Uma, duas, três E essa daqui? Quatro Que medo Um, dois, três e quatro, Ratinho Vamos fazer o seguinte, Ratinho Confere você mesmo Apalpa as moedas Por favor Confere tudo minuciosamente Certo? Então vamos juntar assim Quatro Quatro moedas Vamos apertar assim Aliás, Ratinho Você já ouviu falar que a nossa sombra Ela tem vida, não? Sombra? Sombra? É, tem, tem Nunca viu? Olha só O sombra também tem vida Tá meio medo, mas tem vida Vamos aqui em cima de novo aqui Um quadrado com as moedas Certo, Ratinho? Certo Agora a ideia é tentar Não tentar movimentar as moedas dessa forma Assim, fazendo com as mãos Mas sim usando a minha sombra Ou seja, só vou passar as mãos por cima das moedas Assim, Ratinho Assim Vim devagar Assim Mais uma vez Um pouquinho mais Assim E agora bem devagar Um, dois, três e quatro Ratinho Vamos tentar isso mais uma vez, Ratinho Só que agora assim, ó Um, dois, três e quatro Alguém aqui do tapete nem consegue ver a mágica e me explicar? Assim, ó Um, dois, três e quatro Um joguinho assim, Ratinho A distância é essa aqui, olha só Você vê que o tapete é quase que dividido ao meio Vamos imaginar aqui uma linha aqui no meio, certo? Então a gente faz assim, olha só Só passar a mão devagarinho assim Não, não é E a primeira passa Ai, ai Agora é só chegar um pouquinho pra frente assim Não, gente, que coisa impressionante Olha só, mais uma vez Vem devagarinho, Ratinho, daqui Assim 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 Agora Como é que ela passou pra lá? Esquentar um pouquinho mais as mãos, Ratinho E vamos fazer assim, olha só Você quer ver ela passar em câmera lenta, Ratinho? Quero Câmera lenta Pronto Câmera lenta Não, Ratinho Vamos fazer assim Agora a câmera é um pouquinho mais rápida Só que sem fazer nada muito rápido Nenhum movimento rápido Ratinho, põe o braço aqui no meio assim, olha Assim nós temos uma barreira Certo? Se eu pegar a moeda Você vai sentir se ela passar por aqui Sim ou não? Sim Isso Agora Não pisca Bem devagar Bem devagar Não Mais uma vez, Ratinho Cobrimos essas duas Perilí, pra você é bom demais, caralho Obrigado Cobrimos assim Cobrimos assim Assim, mais uma vez Agora, Ratinho, vamos fazer diferente Uma, duas, três Eu vou cobrir assim Põe a sua mão em cima da minha mão, Ratinho Olha só, mais uma vez Vou só Deixar bem claro aqui As três Olha só Pobra Põe a sua mão em cima da minha mão Isso Aliás, vamos fazer assim Você põe a sua mão Deixa eu tirar a sua mão Deixa eu tirar a minha mão Deixa eu acender E agora a gente faz assim Tá sentindo a moeda aqui em cima? Tô sentindo Isso Bem devagarinho Bem devagarinho Não é possível que ela passou Levanta a sua mão bem devagarinho Uma, duas, três e quatro moedas É demais Tô com as manchas na mão aqui Ele ia ficar na carreira, tá segurando assim Tá sentindo? Legal, né? Ah, pera um pouquinho Você tá com problema de imagem? Deixa comigo Pode ver ele Maravilha Ratinho, vamos chamar alguém pra ajudar a gente aqui também? Vamos Você escolhe, por favor Aleatoriamente Alô? Você de branco Você de branco Vem cá de branco Vem cá de branco Maravilha Vamos fazer uma experiência usando objetos muito simples Vamos lá Tudo bem? Vamos lá Juliana Juliana, aqui eu tenho uma corda de algodão bem firme, bem forte Eu gostaria que você examinasse Obrigado, já examinou Então uma corda examinada Tô brincando Pode examinar de verdade Confere Sim? Uma corda firme e forte Maravilha Juliana, nós vamos fazer algo bem simples Primeiro juntar Deixa eu tirar a mesa aqui Isso, assim fica mais fácil o pessoal ver Então as duas pontas Posso puxar a mesa um pouquinho? Pode, pode Aqui ficam as duas pontas em cima Tá vendo, Juliana? E o meio embaixo Se eu coloco o meio em cima Fica o meio e as duas pontas Tranquilo? Vamos pegar só essa tesoura aqui Gostaria que você segurasse Por gentileza, cortasse o meio da corda, ok? Isso Você cortando Isso Maravilha Assim ficamos com duas cordas do mesmo tamanho Isso é importante pra que tudo desse certo Juliana, só um segundo Pra dar certo Tem que estar do mesmo tamanho Você já cortou corda antes? Já? Então, por favor Corta assim Só pra ficar igualzinho Maravilha Agora assim que você acertou a corda Elas ficam do mesmo Ué Peraí, vamos fazer o seguinte, Ratinho Às vezes acontece isso Vamos começar com uma corda só de novo Não é melhor Muito bom, meu Deus A gente junta Obrigado A gente junta as pontas aqui embaixo, Ratinho E assim o meio fica em cima E a gente corta Você não se importa se eu cortar dessa vez? Não, porque eu já tô mais acostumado E assim fica melhor A gente corta aqui ao meio E assim fica bem separado assim, ó Pode mostrar que corta mesmo, né, Ratinho? É importante só errar o dedo Porque eu preciso dele Segura aqui Agora é só enrolar assim Depois que você enrola Peraí, enrola? Não, não enrola Bom, vamos começar de novo com uma corda só Eu esqueci esse pedaço Peraí, junta os dois pedaços em cima O meio da corda O meio da corda de baixo passa pra cima Aí você corta o meio da corda Fica com duas cordas É isso mesmo, né? Vamos começar de novo Só pra detalhe Isso, assim Fica melhor Duas cordas do mesmo tamanho E aí E aí Faz o seguinte, Juliana A diferença é tão pequena, olha só Parece até um sorriso Tá vendo assim? Não, vamos fazer assim, ó Só a gente enrolar assim Pronto A diferença diminui E assim Praticamente em pé Que coisa impressionante Agora é só juntar a ponta A, Ratinho Com a ponta A Ponta B com a ponta B Esse aqui gira no sentido anti-horário E esse no sentido horário Tá complicado, né? Começar de novo com uma corda só Olha só E aí a gente faz o seguinte A gente junta aqui o meio Da corda E dá um nó Vou dar dois nós pra ficar bem atado Isso importa ou não? Então, assim Dois nós Maravilha Agora sim, a gente pega a corda A tesoura tá um pouco complicada, né? Corta, fica errada Vou usar uma tesoura que eu trouxe Da Europa, Ratinho Interessante, tá vendo? Sabe como funciona? Não, não sei É igual aquela Você corta, ela corta sem problema nenhum Tá ok? E assim Ficamos com o nó no meio, né? A gente pode amarrar aqui também, olha só E usar a própria tesoura de novo E dá um corte aqui Isso, agora você corta perto do nó Erra o meu dedo Erra o meu dedo, por favor Isso, assim Vai cortando E agora sim, nós temos um, dois, três pedaços de cordas, né? Isso, unidos por dois nós Vamos fazer assim, diferente Dá mais um nó por aqui Mais um nó por aqui Já tá dando nó na cabeça, não? Ainda não? Então falta mais um pouco Assim E assim Dá um corte bem perto do nó Errando o meu dedo sempre Isso Maravilha Ai meu Deus Aqui Agora sim Um, dois, três, quatro pedacinhos de cordas Unidos por três nós Correto? Agora faz o seguinte Deixa a tesoura aqui Por gentileza, Valentina Eu gostaria que você, Juliana Apontasse um dos três nós O que você quiser Esse Você gostou desse? Então dá um toquinho nele Agora aponte outro nó Esse Qual dos dois você não gostou? Esse você não gostou O outro você eliminou de cara, né? Você nem olhou pra ele, né? Então vamos tirar esses dois aqui Da seguinte forma Levanta um pouquinho o braço assim Isso Olha pros três Segura bem firme, tá? Muito forte Isso Agora se concentra no nó que você ficou com ele, né? Porque os outros dois você rejeitou Isso Então, quando eu disser três Você sopra os três nós Pensando sempre no seu nó que ficou Ok? Os três de uma vez, tá certo? Pode soprar Chega mais na frente do seu rosto assim Não, não, não Você mais quatro Isso Aí você sopra assim, tá ok? Segura firme, hein? Eu vou puxar Segura Um, dois, três, sopra Assim Já temos dois nós Já voltou ao normal Agora só falta um Sopra E ele cai também A corda fica totalmente intacta Um pouquinho mais forte Mais forte Peraí, tá um pouco longe Peraí Só pra ir perto agora Juliana, faz o seguinte Tira o nó assim Leva o nó pra casa Vai ensaiando Eita Obrigado, Juliana Também pode, amiga Obrigado Obrigado Continua Quando tá dando audiência Ele manda a gente continuar Vai lá Maravilha Ratinho, agora eu preciso de alguém Você nunca fez uma 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 Ilusionismo grande Isso Com carro Com Não, não com carro O que chama muito Os mágicos dos Estados Unidos Eles chamam atenção Porque são mágicas Mais fáceis do que essa Mas ele como Eles usam muito Carro Navio Os grandes visuales O cara desapareceu Com um barco Na frente Tchum Sumiu o barco A gente pode pensar na ideia Pode pensar na ideia Ratinho, escolhe alguém Que esteja usando um anel Que seja totalmente fechado Anel fechado Anel fechado Quem tem o anel fechado aí Eu tenho Vai lá Vai lá Vai lá Maravilha A tchum, o que acontece é o seguinte Eu ganhei O meu bisavô Vai lá amor O meu bisavô gostava muito de quebra-cabeça Não só esses quebra-cabeça de peças De montar figuras Mas aqueles desafios Que as vezes tem um prego dentro do outro Você tem que soltar Uma coisa assim Ele gostava de colecionar aquilo E eu trouxe um que pertencia Ao meu bisavô Meu bisavô Ele deu de presente Pro meu avô Meu avô deu de presente Pro meu pai Meu pai me vendeu Ele não gostava de dar presente Mas eu trouxe com muito carinho E eu queria mostrar pra vocês Porque esse quebra-cabeça Era uma coisa um pouco diferente Porque hora pra mim Parecia um quebra-cabeça E hora parecia uma ilusão mesmo Então o que acontecia Era composto de quatro Argolas de metais Assim bem sólidos Eu gostaria que você Começou na minha Stephanie Pega assim Confere Passa o seu dedo assim De um lado Do outro Confere se está totalmente Fechadinho Stephanie Você escreve com a mão Direita ou esquerda? Direita Segura aqui Bem firme A câmera pode dar um close Aqui Legal Um Dois Três Está vendo? E hora parecia um quebra-cabeça Porque você via Ele totalmente preso Não é isso Stephanie? Você está vendo bem de perto aqui E o legal é que você podia Tentar soltar Pode você mesma E assim era a hora Do quebra-cabeça Ratinho Examina mais um aqui Isso Está examinando bem É só passar o dedo assim Ratinho Só assim você confere Não, não, não Vou olhar Só vou achar um cortinho Isso É legal que você pode E segura Eu estou passando dentro Do anel do Vierini Que isso Não terá Segura assim Ratinho Isso Segura assim Ok? Nós vamos tentar fazer Uma coisa um pouquinho diferente Eu faço assim Um, dois A câmera pega aqui Um, dois Um, dois Um, dois, três Assim E o legal é que você pode Fazer assim Ratinho Fica bem preso E como eu falei Faz assim Stephanie Segura assim Deixa um solto E um preso Ah, maravilha Aqui A câmera pega assim Um, dois, três E assim Mais um E assim Mais outro E assim é a hora Que parecia um quebra-cabeça Você tinha todos bem presos E tinha a hora Que parecia uma ilusão Que era a hora Que você fazia assim Ou quem sabe Se juntasse embaixo Levasse até em cima Ele tava preso em cima Ou quem sabe Se você olhasse de frente Tava preso Mas de lado Olha só a distância Que tava Tá vendo Mas de frente preso Claro, sempre E isso era a hora Do quebra-cabeça Você podia tirar Embaixo Ou quem sabe Juntar E fazer assim Dois e dois Quem sabe Tirar numa posição Escolhida Stephanie Eu vou passando Meu dedo assim Correndo E você fala Para A hora que você quiser Se você não souber Falar para Fala stop Funciona igual Tá ok? Sim? Vamos lá Assim? Aqui Nesse ponto Nem a mais Nem a menos Nesse ponto E aqui mesmo Agora Se reparar Assim faz barulho Assim também Assim também Tem um clique Um clique normal Às vezes eu faço isso Em ambiente silencioso As pessoas não querem se incomodar Então a gente tem que fazer Total silêncio De cima E assim Agora daqui Para lá Agora talvez De baixo Para cima Assim Uma das mãos apenas Muito bem Agora Como eu pedi um anel Impressa o anel Para mim Enquanto você ver o anel Dela aí Eu vou falar de uma coisa Que o Brasil Precisa saber Atenção Vamos aqui Continuando Então Aí a gente Fechava assim Ficava um Dois Três E quatro Mas tem um aqui Que é o quinto Que é o anel dela Que a gente pegou aqui Ele é totalmente Fechado também Você gostava muito dele Não Gosta ainda Aí tem um problema Estou brincando Vamos fazer assim Olha só Aqui Um, dois, três Ele entra e ele sai Viu que legal Não Não, não Não, não 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 É Aqui De um lado Aqui do outro Agora para tirar A gente faz assim Bem preso Um sai por aqui Pela frente O segundo É só fazer assim O terceiro Sopra A gente faz assim Entra o anel Por aqui Talvez assim É Assim Mas não sei Esse aqui O pessoal pode ver lá de casa Bem preso Assim Legal É fazer uma profundidade Assim Muito bom E o último Esse aqui você vai ter que usar Uma pulseira com um anel Tem algum problema? Não Tá fechado aqui Valentina Você tá vendo aí Fechado Agora Para a gente tirar Tem uma serra E aí a gente serra o seu anel Não Porque eu não posso serrar A minha Não Vamos fazer assim então Assim com a pontinha no dedo Aqui assim É só fazer assim Rapaz Daqui a pouco você volta Tem mais coisa Que você fazer Vamos lá Vamos continuar no programa Continua aqui Vai Vem cá Verini Vem cá Verini O que nós temos aí Verini Tem mais alguma coisa? Tem claro Ratinho Nós vamos fazer uma experiência mágica Vem cá Vamos pra cá Vamos pra trás aqui Uma experiência utilizando uma cédula Daqui a pouco no programa você vai saber quem matou o Max Daqui a pouco no nosso programa A Globo falou no horário? Hoje não A Globo falou quem matou o Max Vai lá vem pra ver se a Globo falou quem matou o Max Que se ela não falou hoje nós falamos Nós vamos falar Nós furamos Nós vamos falar Né Carminha? Vamos lá Vamos fazer o seguinte Ratinho Eu vou pedir Não vou pedir muito alto Vou pedir uma cédula de 10 reais Quem tem uma cédula de 10 reais? Vai perder Quem tem? Levanta Quem presta 10 aí? Quem presta 10 que eu não tenho? Topolino Vou pedir nem muito nem pouco A Globo falou Falou quem matou? Falou Falou quem matou quem matou Falou que foi um assassino É que eu vim correndo É que eu vim correndo Vai lá ver quem é o assassino Pera meu Deus Ai minha bunda De quem é a cédula? De quem? De quem é a cédula? De quem? Dela já derrubou Vamos fazer assim ó Vai lá Nós vamos fazer uma marca nessa cédula Ratinho Uma marca? Da seguinte forma Isso Não pode Assim ó Não pode fazer Não pode Quem é a marca? A pequena marca Ratinho Não pode Você sabe que é proibido Rasgadinho Ah é proibido? Então vamos fazer só Como uma ilusão Depois você vai ter que colar esse dinheiro Porque senão você tá cometendo crime Isso a gente É porque o dinheiro é Não é nosso Sabia disso não O dinheiro não é nosso Não é nosso O dinheiro pertence ao Tesouro Nacional Vamos fazer assim ó Eu fiz um pequeno corte aqui Ratinho E chama alguém que possa Chegar bem próximo aqui Só pra ajudar Pra segurar Tem você de laranja aqui Vem cá Vem cá Isso Só pra segurar o Segura Ratinho Você segura o pedaço E ela acompanha comigo Pode ser? Ela apareceu mais Porque essa cor laranja Aparece mais Fica aqui no meio Amor Eu tô com esse pedaço aqui Segura Segura o pedaço Nós vamos fazer assim Ratinho Uma desaparição Usando essa cédula Só apertar Soprar Esfregar bem E aos poucos Ela vai desaparecendo Vai desaparecendo Vai desaparecer A câmera não Se não fizer muito movimento A câmera não vai pegar Pronto E assim ela Não desapareceu Calma Falta uma coisa Como é o seu nome? Priscila Segura essa caneta Nós precisamos de mais uma comprovação Dessa cédula Segura pra mim esse quadro Vamos fazer assim ó Anota pra mim só O número de sério Só pra ficar O número de sério Porque aí eu tenho certeza 5 0 3 0 7 9 5 9 3 Isso Pode colocar F no início E C no final Ok? Então vamos sentar Mais uma vez Aqui Isso Antes de desaparecer Ratinho O que você acha de Fazer uma salada de frutas Eu vou segurar a cédula aqui Tá vendo aqui Ratinho? Tô vendo Tem algumas Laranjas aqui Eu posso colocar meu pedacinho aqui no bolso? Pode, pode Ratinho Aqui eu tenho 4 laranjas Fica aqui do meu lado por favor Eu vou passando minha mão assim em cima Você fala para, tá ok? A hora que você quiser Para Aqui? É Essa? É Certeza? Certeza Confere pra mim se é uma laranja real Se não tem nada Nada, nada, nada Nenhum corte, nada Perfeito Então essas outras 3 a gente deixa pra lá É laranja? É laranja? Isso Segura então a laranja na sua mão também Ratinho Vamos lá E aí a Jó Vamos mostrar novamente Aqui Dobramos, dobramos E dobramos O ideal Agora é Ratinho Deixa eu Mostrar Para o outro lado E o legal é só esquentar o dinheiro Já esquentou o dinheiro alguma vez? Não, toda vez que eu vou esquentar ele queimou Queimou? Deixa eu fazer o seguinte Eu vou mostrar pra você como esquenta de uma maneira um pouco diferente Tem uns caras que esquenta aí fazendo outras coisas Assim Chega com a lábide aqui próximo, olha só É só a gente fazer assim Olha só Que isso, cara? Calma, calma, calma Vamos fazer assim, ó Eu tenho aqui também um pedacinho de plástico, tá vendo? Um plástico desses de enrolar frango, pode ser Olha só a gente pegar assim Apertar, vem e fazer o seguinte Esquentar também o plástico, olha só Quando esquenta o plástico ele derrete, né? Derrete Pronto Perfeito Assim Sentiu alguma coisa ou não? Não senti mal Boa, super, Ratinho Confere novamente, detalhadamente, tá totalmente fechada, sim? Ninguém tocou? Ninguém mexeu? Vai aí, você escolheu livremente das outras Vamos só fazer um teste aqui, olha só Se você tivesse escolhido essa aqui, Ratinho Só pra gente mostrar que são laranjas mesmo Verdade, sim? Aqui E você escolheu livremente, sim? Ok? Agora vamos fazer assim, Ratinho Você escolheu, nós queimamos o dinheiro, queimamos o plástico Você tem um número de série, você tem um pedaço de... Da cédula no seu bolso Faz o seguinte, Ratinho Coloca ela aqui, em cima da mesa E cuidadosamente, corta Vai cortando e girando, assim Só um conselho Vai cortando, vai girando, vai cortando E vai girando, vai cortando Vai girando, vai cortando E assim Chegando quase no final Então é uma laranja também, né? Agora eu quero que você mesmo abra a laranja Por favor Cuidado com isso Temos um plástico Enrola alguma coisa Ó, se o dinheiro tiver aí, você tem parte pro capeta Vamos fazer assim Espera aí, ratinho Vamos tirar Não é possível Por mais rápido, cara A laranja tava na minha mão Mas ele é o capeta Isso Agora vamos abrir assim, cuidadosamente Não é possível, você viu? E pode ficar aqui Dá pra... Isso Não sei se eu vou conseguir abrir a tempo de... Antes de terminar o programa Deixa eu mais... Aqui, maravilha Assim Agora esse aqui Selando completamente O dinheiro Assim, ratinho Agora vamos fazer o seguinte Antes de conferir o número de série Vamos ver Aqui Se tiver faltando um pedaço Já é alguma coisa, hein? Olha aqui Faltando um pedaço Olha só, ratinho Faltando um pedaço Mas não é qualquer pedaço Pega o pedaço daí, ratinho Por favor Vamos ver aqui Vamos conferir assim Cuidadosamente É o mesmo pedaço A mesma cédula E agora Vamos fazer ela ficar inteira Rapidinho Pode ser? Pode Olha só Sente Ela fica totalmente intacta Como mágica Olha só Você põe assim Tá vendo? Assim Olha lá Só botar um pedaço de durex Assim Olha o que acontece Ela vai ficando inteira Olha que mágica, ratinho Isso É praticamente impossível Olha só Vou deixar até Espaço aqui Que o pessoal possa Enxergar bem Olha só Assim E assim Olha que legal, ratinho E ela fica totalmente Intacta Ficou assim Não Antes 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 Se a gente dobrar E apertar bem Ele vai se fundindo Fundindo Vai se fundindo Fazendo assim E ela vai se fundindo Aqui em cima da mesa Dá pra gente ver Bem Que agora ela fica Intacta Não virou Só deu uma queimadinha Não, mas continua Faz o seguinte Tem que aquecer com os dedos mesmo Assim A câmera não sai daqui Pra gente Acenta Pelo amor de Deus Não é possível Yes Confere o número de série Confere o número de série Confere o número de série Pode falar o número F8503079536 Confere aqui Impressionante, Miranda Um abraço Eu queria só deixar O site pode ser, Ratinho Pode dar o site Se o pessoal quiser Contratar Entrar em contato com a gente É só acessar o site www.vierini.com.br Mandar um abraço Pessoal do Facebook E o dinheiro Não sei quem é E o dinheiro Vai lá